A construção da Praça dos Esportes e da Cultura, PEC, localizada na região do Jardim Popular e do Portal Terra da Saudade, continua a todo vapor. A obra integra em um único espaço físico, programa e ações para o mercado de trabalho, serviços socio-assistenciais, políticas de prevenção de violência e inclusão digital. Em Matão é a primeira, o governo federal esparramou isso no país inteiro. E a gente está nesse modelo de praça aí, a nossa é uma das cidades que está mais adiantada. Então a gente está aí tentando ver se a gente termina ela mês de abril, vai depender muito agora do período de chuva que vai continuar março ou não, porque mês de fevereiro nós atrasamos um pouco. Todos os serviços que tinha que fazer internamente ali, e mesmo externo, a gente atrasou um pouco, porque a chuva do mês de fevereiro acabou alagando ali o espaço ali que não é coberto, e a gente atrasou. Mas a gente está tentando apressar a empresa para que a gente possa entregar essa praça para a população durante o mês de abril. Em uma área de 3 mil metros quadrados e com investimentos de mais de 1 milhão e 500 reais, a PEC de Matão abrigará dois edifícios multiuso, com CRAS, centro de referência social, biblioteca, telecentro, cine teatro, quadra poliesportiva coberta, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground e pista de caminhada. É interessante que, terminando o popular, você começa com a praça e depois entra nas casas, da minha casa, da minha vida. Então vai ter um espaço público, exatamente na divisão de um bairro para o outro, interligando o popular com as casas. Obrigado.